Mais um quadrinho que chegou aqui pela Amazon, vamos dar uma olhadinha aqui o que foi que chegou. Se eu não me engano eu comprei esse nessa última promoção que teve da Amazon, do Book Friday. Tinha algumas coisas que estavam com preço muito bom, me arrependo de não ter comprado o Prometea do Alambor, estava bem barato. Vamos dar uma conferida aqui o que foi que chegou então. Os mitos de Cthulhu, do Esteban Maroto. Eu vi um vídeo da galera do Pipoca e Nanquim falando que ele tinha publicado isso aqui há muito tempo, mas aparentemente as lâminas dos desenhos estavam sob domínio de outra editora. Aí parece que um tempo ficou perdido e tal. Então é uma história bem interessante por trás. Então eu resolvi, como eu já tinha visto em outras obras, outras artes do Esteban Maroto, eu resolvi adquirir esse principalmente para dar uma força também para a galera do Pipoca e Nanquim que está sempre trazendo muita coisa bacaníssima. Então, como o Cthulhu também é sempre um tema recorrente, juntou, muita coisa contribuiu para que eu acabasse pegando esse exemplar. Vou dar uma conferida aqui. A capa, como sempre, excelente. Tem um Tchananá ali no nome. Aqui também do Esteban Maroto. Um artesão mestre. Lovecraft traz visões convincentes do medo impensável, mundos invisíveis e demônios do inconsciente. Se um autor realmente apresenta o melhor da literatura norte-americana de horror, é a HP Lovecraft. Foi o que o Stephen King disse. Não há dúvida que a HP Lovecraft ainda precisa ser superada como o maior criador de contos de horror clássicos do século XX. Clive Baker, Roy Thomas. Esse Roy Thomas é um dos caras que trabalha lá junto do Conan, né? O Bárbaro, que acabou de sair também algumas coisas. A Panini vai dar continuidade a uma série que a Salvat ia lançar. Olha. Conteúdo aqui, a contracapa aqui. Já tem aqui uma criatura devorando aqui uma senhorita. Ah, cara. E olha o papel cochê. Uma qualidade excelente. Esportamos aí pra algum lugar do desconhecido. Cara. Olha, o papel tá maravilhoso. Eu acabei adquirindo a primeira exemplar dessa nova saída do Conan pela Panini. Nova publicação do Conan pela Panini. E, velho, o papel não me agradou. Eu não entendo como é que os caras não conseguem trazer um papel desse aqui pra essa coleção da Panini do Conan, que vai ser tão cara. Então, os mitos de Cthulhu, de Estêvão Maroto, pela Pipoca e Nanquim. Galera do Pipoca e Nanquim, excelente trabalho, como sempre. Já adquiri deles lá, Druna, o Lone's Lone. E agora, esse exemplar. Show de bola fantástico.